Música Este é o nosso memorial da poesia contemporânea Ele é mais um ponto de cultura aqui da nossa Santiago Ele fica no prolongamento da Rua dos Poetas E é um espaço em memória de três escritores nossos santiaguenses Que é o Caio Fernando Abreu, o Cássio Machado da Silva E o Ney Aramido Arnelles, que dos 27 homenageados Então da teoria da literatura contemporânea Nós temos esses três que são homenageados em salas temáticas aqui do nosso memorial Então aqui já na entrada o visitante vai ficar sabendo um pouquinho Sobre a transformação do espaço E principalmente sobre o monumento Caio Fernando Abreu Que é o monumento que fica aqui em frente ao memorial Todo o processo de criação e concepção artística Este é a primeira informação que o visitante chega ao entrar aqui no memorial A nossa recepção também tem uma concepção artística arquitetônica E a proposta é encantar os nossos visitantes contando toda a mística de elaboração deste espaço Então aqui é a sala em homenagem ao Dr. Caio Fernando Abreu A proposta foi fazer vários livros sem transformados em mobiliários Que é o caso dos exemplares que nós temos aqui E também com a alusão das frangas Que é um livro de bando juvenil do escritor A Jocasso Machada Silva Ela leva como nome Folhas ou Cono Que é o nome do escudo do livro do Caço E aqui nós temos alguns objetos de uso pessoal Do escritor como o Tergo que usou no lançamento Do livro, chapéu, algumas fotos E também acervo bibliográfico que ela descreve Nós temos uma sala que a gente chama a sala dos sentidos Que é uma sala que trabalha a questão da visão A luz, flor anos mofados Também com a questão do aroma O tato de ovelhas negras A audição em pequenas epifanias Como a playlist das músicas do Caio Fernando Abreu mais gostava de ouvir Ou que possuem letras dele E também um jogo de espelhos Para trabalhar a questão do escritor Da personagem As multifaces A medida que a gente se encontra com a literatura A gente conta um pouco da vida Nas fases da infância dele Nascimento E produção literária Ela é bem ambientada com relógios Hordas musicais Que é uma característica da poesia Do seu Ney Anemidornelis Essa outra sala continua sendo Sobre a vida do seu Ney Anemidornelis A nossa poema Com alguns retratos Da vida adulta Casamento, filhos e velhos E o diferencial dessa sala É a vitrola Com uma coleção De LBs No acerto pessoal Com o Ney Anemidornelis Que ficam tocando Amiantando Fazendo uma trilha sonora Durante a misturação Aqui também é uma sala Dedicada ao Cássio Machado da Silva Do Rio Floreal e Zambandia Ela também tem objetos Eu uso pessoal do escritor E também ela tem um aroma Que faz referência Aos fragmentos utilizados Para a alimentação Do espaço de perna Do espaço infantil Que vai planejado Justamente para dar suporte A visitação Então aqui as crianças Podem me aguardar Enquanto os pais Fazem a visita ao Memorial Então esse é um pequeno resumo De tudo que nós temos Aqui no Memorial Da Poesia do Memoranho Nosso 1 e 3 A gente deixa o convite Para você vir conhecer Fazer uma visitação A esse espaço cultural Que é referência Aqui na nossa região E lembrando-nos Que nós estamos No horário No horário de atendimento Da manhã Das 8 às 12 horas E das 13h30 Até as 17h30 Aguardamos a sua visita E aí E aí A gente cria A CIDADE NO BRASIL